Muito bem, então estamos aqui celebrando a nossa sessão 27 do capítulo 3, turma 3. E muita coisa já aconteceu ao longo desses seis, oito meses, acordando às cinco da manhã para fazer o... O mato até começou a ficar, digamos assim, gostosinho, queridinho. Mas aí a gente tem um outro problema sério. Que é família, relacionamentos e trabalho. A medida em que a gente vai fazendo nossa prática ayurvédica lá no capítulo 1, capítulo 2, a gente vai se tornando ayurthubbies, e aí leva maçala, e bolsa térmica, e não sei o quê. E todo mundo passa a te achar esquisito. Ok? Aí você vai levando, você tem os achuinhos para conversar lá no Telegram, Você não fica se sentindo tão só assim. Mas quando chega no capítulo 3, a gente começa a se tornar um yogithubbies. E os yogithubbies, gente, eles são trágicos. Trágicos no sentido ocidental do tempo. Porque toda a nossa civilização católica depende do conceito da família que você nasceu, para sustentar a sociedade. E isso é bom sobre vários aspectos. Mas, uma coisa que acontece, e é bom a gente deixar esse disclaimer aí já bem nítido, é o seguinte. Quando você começa a fazer prática, imperativamente, o seu campo vibracional começa a mudar. Be aware. Sabe, tipo, angala. Se liga. Com o seu campo vibracional mudando, você pode ter certeza que o campo vibracional do teu quarto vai começar a mudar. Que o campo vibracional do lugar onde você mora vai começar a mudar. Algumas vezes, isso acaba ajudando as pessoas que moram naquele ambiente, inclusive os gatos, inclusive os vizinhos, a mudarem o campo vibracional deles. E isso não ser necessário um processo de, não vou nem dizer de afastamento, mas de ruptura energética. Só fica na sua bolha kármica coisa que tem coerência kármica com a sua bolha, para ficar na sua bolha kármica. Se aos poucos, o Rádias e Tamas está sendo purgado dessa bolha kármica pelo teu sádano, seja cantando manto, seja meditação, etc. É um processo natural que o divino reorganize o tabuleiro. Seja com que a pessoa que está do teu lado, isso é muito problemático para marido e esposo. Porque mãe e filho meio que podem morar em outra casa e continuar sendo mãe e filho. Esposo morar em outra casa e continuar sendo esposo é um pouco mais delicado. Às vezes é o que acaba acontecendo. Mas, todas as pessoas que a gente vê mais do que, sei lá, se a semana, digamos, de trabalho tem 40 horas, todas as pessoas que você vê pelo menos 3 horas por dia dentro da tua casa, é uma pessoa que compartilha com você a tua vida íntima. Sabe que hora você faz cocô, sabe como é que você acorda sem maquiagem, etc. Essas pessoas, elas são muito impactadas tanto para o bem, entre aspas, quanto para o afastamento das suas práticas. E isso muitas vezes, entre aspas, destrói casamentos. Isso muitas vezes, entre aspas, destrói profissões. Isso muitas vezes destrói relações familiares. Mas que destruição é essa? Shiva, 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 Shiva. O teu propósito de servir está ficando mais evidente. E se a outra pessoa está, de alguma forma, não ficando nessa frequência, na medida em que teu sábado ainda vai se aprofundando, você vai se identificando mais com o propósito de estar a serviço do que ser filho de não sei quem, marido de não sei o que lá, pai de não sei quem, professor de não sei o que lá, funcionário de não sei o que. O objetivo da cultura védica, gente, se você quiser chamar de Deus, você chama, mas assim, o objetivo central da cultura védica é ajudar a gente a cultivar, atenção para essa palavra, cultivar um estado de humanidade dentro da nossa vida. Isso é muito parecido com a noção de caritas católica. A caridade virou uma questão meio que de doação, mas caritas é ajudar mais o outro do que doação. Você se interessar mais em ajudar o outro do que se interessar que os outros te ajudem é você ser uma pessoa, vamos botar assim, caritória, porque é CH, né? Então não dá para a gente falar que é caro. Ou, se fosse em sânscrito, seria charitas. Nesse contexto, a vida, ela está aqui. Para cada segundo, a gente está mais próximo de uma consciência divina. E como é que a gente fecha esse rombo na conta? Sabe, quando você olha o orçamento, você fala, nossa, tem um rombo nesse orçamento. Eu não estava imaginando. E quando eu comecei a estudar Ayurveda, Yoga e tal, e ia entrar em questão com a minha família. Eu achava que ia entrar em questão com meu estilo de vida, com a minha alimentação, com a minha conduta diária. Mas o que eu chamo de família ou não, não mandaram esse aviso lá no início. Eu me lembro que quando eu passei pela minha crise existencial familiar, eu falei, filha da puta desse Ayurveda, não me avisaram isso hoje. Foi do Ayurveda, no caso, mas foi do, digamos assim, desse processo de despertar espiritual. Até onde eu, depois de muito sofrer, depois de muito fritar o meu ego, eu cheguei à seguinte conclusão. Sim, a família que eu nasci, ela me ajudou bastante em muitos sentidos. Até aqui, mas daqui em diante, não é necessariamente essa família que vai continuar me ajudando à busca de um serviço que, não necessariamente meu irmão, minha mãe, meu pai, etc., tem que querer que nem eu quero nesse instante da minha vida. Há 10 anos atrás, gente, eu não queria isso. Há 20 anos atrás, eu não queria isso. E por que eles têm que querer agora? Não têm que querer. Só que a gente começa a pegar a armadura do carna lá e cortar o negócio. Ai, meu Deus, eu vou morrer aqui tirando esse meu, essa minha cavachá, essa minha, essa coisa que eu acho que me protege, mas, de alguma forma, já não cabe mais em mim. O tempo kármico disso estar ali, passou. Não quer dizer que não possa voltar. Mas existe um determinado ponto, um borderline, que é o mais drástico de todos, que é quem você vai considerar que é teu pai, quem você vai considerar que é tua mãe, quem você vai considerar que é teu irmão. E isso não quer dizer que você vai chutar os biológicos para longe, dizer, ah, eu não quero mais ver vocês nem pintados de ouro na minha frente. Não, é ter um lugar de reverência por tudo aquilo que a gente compartilhou com os nossos pais, irmãos, filhos e etc. Cachorros, vizinhos. Ter gratidão, tipo assim, você está aqui nesse momento porque essas pessoas, de alguma forma, contribuíram para isso. Para o lado bom e para o lado ruim. Mas seja grato pelos dois lados, pelo lado bom e pelo lado ruim. Só que a gente cria um vácuo na nossa caminhada ocidental de yoga, que é a gente não tem o papel do guru para dar esteio a esse processo. Na cultura védica, o que acontece? Você, digamos assim, deixa de ser filho dos seus pais e você passa a ser filho do guru ou da gura, que seja. Se você não tem essa noção, se você não tem um ministro, um padre para ser seu pai espiritual, quem que você vai perguntar o que fazer quando você estiver com problema? Porque, gente, todo mundo na vida, quem é que não tem problema? A gente vai continuar mesmo tendo o nosso sábado, a gente vai continuar tendo problema. E se a gente não tem um farol, um porto seguro para mirar, a gente só sai do porto, mas não sabe onde é que está a estrela do Cruzeiro do Sul ou o que seja, a estrela polar, não importa. Então, durante um tempo, a nossa relação com a nossa família precisa ir, de alguma maneira, desconectando e afrouxando um pouco as amarras para quando o navio sair ao mar, ele ter uma bússola de algum tipo de família espiritual, seja ela encarnada ou não, para manter a nossa coerência energética quando a gente estiver passando no meio da tormenta. Porque deixa isso bem claro, gente. A nossa prática espiritual só vai deixar a gente um pouco mais destra diante das nossas tormentas kármicas. Mas ela não vai desaparecer com elas. Não se iludam. Não vai ser assim o filme. Cada vez mais, a gente quer enxergar as nossas tormentas como fruto das nossas ações. Evolução espiritual dentro da cultura védica é essa bomba atômica kármica está explodindo na minha cabeça? Fui eu que joguei. De alguma forma, fui eu que plantei essa morte desses cem filhos, curuz e etc. A maior das tragédias que acontecer na tua vida não importa. Sem exceção, vai ter sido você que plantou. Esse tipo de porrada, você já tem que estar suficientemente, digamos assim, sabendo levar uns amassos para poder tomar uma dessas na cara. Mas assim, enquanto essa ficha não caiu, você está no lugar de vítima do teu processo kármico. Enquanto vítima do processo kármico, você está só perdendo tempo. Agora, tem uma verdade que é fundamental no praticante do Yoga. Tome cuidado quem prepara o teu alimento. Tome cuidado quem habita a tua casa. Tome cuidado em qual templo você vai, quais são as pessoas que estão ali. Essas três associações, elas são muito importantes dentro do mundo do Yoga. Se você não toma conta delas, vamos lá, Naku, dá bom dia para a galera. Se você não toma conta delas, você vai acabar assumindo um padrão vibracional delicado. Tem uma história dessas que sinaliza bem esse contexto que é um santo foi visitar um rei e esse rei tinha um cozinheiro ou alguém que seja, não importa, que era muito invejoso, que roubava as coisas da dispensa. E aí, esse santo, quando foi lá, ele pegou, olhou o taler de ouro, de prata e tal, ficou com inveja daquilo e aí levou embora. E aí passa a história, não sei o que, e depois de um tempo, o santo, né, ele volta e fala, olha, isso daqui não é meu, não. Quando eu estava comendo, essa energia veio até mim, eu não estava suficientemente atento para isso e aí essa energia entrou. Então, quanto mais a gente vai fazendo as nossas práticas, mais comer num shop center, gente, cuidado. Não estou dizendo que você nunca possa saber que você vai se tornar um completo, isolado de pandemia do mundo social, mas cada vez mais você vai dar valor a fazer a sua comida. Você vai ter cuidado quem você, digamos assim, autoriza consistentemente a fazer a sua comida. Dentro da cultura védica, a pessoa mais evoluída espiritualmente entre as pessoas deveria fazer a comida de todo mundo. Porque tem maior chance da mente daquela pessoa contaminar o sátua dela para as outras pessoas. Com quem que você vai morar? Às vezes, sim, gente, depois de um tempo, você vai precisar mudar de casa. Você vai precisar de mudar de relações. Quanto tempo isso vai levar? Se é uma semana, se são dez anos? Não é muito uma questão. Mas é entender que esse processo, ou você vai parar o teu processo iógico, e às vezes isso é bastante aceitável, você fala, olha, nessa vida, meu processo de identificação dá conta só até aqui. Depois disso eu não dou conta ainda. Você para ali. Você não força barra, vai dar um tirão espiritual, depois você vai se arrepender. Você vai culpar o teu professor. Não faça isso, gente. Culpar o professor nunca é uma boa medida dentro da cultura védica. Aquilo dali volta mal. Vá até onde você tem coragem de ir nessa vida. E depois, em outra vida, vá um pouco mais. Reze para Deus, para Danvanter, o que você quiser, para que você receba luz, clareza e força. Para você tomar coragem diante da tua aposta kármica. Porque se você faz isso sem luz, clareza e força, você acaba meio que dando com os burros na água. Ok? Então, tenha cuidado com o quanto que vocês estão querendo andar rápido no processo espiritual de vocês, porque se vocês não estão dentro de alguma egrégora que estabiliza as incertezas, se você não tem um Krishna teu como charreteiro, no sentido assim, de dar conta do desafio, vai mais devagar até os seus méritos fazerem com que alguma egrégora espiritual te dê teto, Charanam, te dê abrigo. E ali dentro você fala, ok, dentro desse teto eu posso fazer um pouco mais de prática mais intensa para o karma mais bosta sair, para dar conta de, debaixo desse teto, ter só que, digamos assim, dar conta do buraco que está vindo debaixo, não do meteoro que está indo de cima também. Ok? Faça parte de algum tipo de sanga, de egrégora, seja ela material ou não, que dê conta de amparar os seus lanhados no teu processo de limpeza, de fritura, do arrancara. Pausa dramática. Bom, para o pessoal que está aí, tipo, tomando uma surra na cabeça, isso daqui já é o final do capítulo 3 e convidamos vocês a participar da próxima capítulo 1 do Ashwin. Para isso daqui fazer um sentido bem mais profundo do que só essa parte que está no YouTube. Mas, de qualquer forma, está lançada a tijolada. Vamos lá. Vamos lá.